Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Olá, queridos amigos! Hoje estamos aqui para o sexto dia da nossa novena ao amor misericordioso pela intercessão da Beata Esperança de Jesus e neste dia nós vamos fazer toda a nossa oração a intenção pelas famílias. Então que você também traga ao seu coração neste momento toda a sua família, os seus pais, seus avós, seus sobrinhos, seus netos, toda a sua família para que também sejam alcançados por este amor misericordioso. Façamos juntos a nossa oração preparatória. Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com o coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me convidas a te pedir o que preciso com tuas palavras. Pedir e recebereis. Cheio de confiança, recorro ao teu amor misericordioso para que me conceda o que te peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o meu comportamento e, doravante, demonstrar minha fé com minhas obras, vivendo segundo os teus preceitos e arder no fogo da tua caridade. Meditação sobre as palavras do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui pedimos o pão excelentíssimo, o santíssimo sacramento, o sustento habitual de nossa alma, que é a graça, os sacramentos e as inspirações do céu, o sustento necessário para conservar a vida do corpo, que se deve procurar com moderação. Chamamos nosso ao pão eucarístico, porque se destina a nossas necessidades e porque nosso Redentor se nos dá a si mesmo na comunhão. Dizemos de cada dia para demonstrar a dependência cotidiana que temos de Deus em tudo, no corpo e na alma, em cada hora, em cada momento. Dizendo dai-nos hoje, exercitamos um ato de caridade, pedindo para que todos os seres humanos e sem ansiedades pelo amanhã. Façamos juntos a nossa petição. Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres usar de tua clemência para com essa tua miserável criatura, triunfe tua bondade e por teu amor e misericórdia, perdoa as minhas culpas. Ainda que indigno de conseguir o que te peço, satisfaz os meus desejos, se for para tua glória e o bem da minha alma. Em tuas mãos me coloco, faz de mim como for do teu agrado. Façamos agora uma breve intenção de qual é o pedido que você deseja para esta novena. Nós possamos neste momento também pedir ao Senhor esta graça, ao amor misericordioso para as nossas famílias. São João Paulo II que diz que a oração se faz família para que toda família se faça oração. E nós possamos também, como família, como igreja doméstica, também elevar as nossas orações ao bom Jesus, pedindo que nos conserve sempre em comunhão, com amor, com caridade, com fraternidade. Oração deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, a Tua misericórdia nos salve, o Teu amor misericordioso nos livre de todo o mal. Muito obrigada por mais este dia em que nós rezamos juntos. Se você tem algum testemunho e quer partilhar conosco a sua experiência nesta novena, envie para nós no novenaesperancacomc.com. Muito obrigada, até amanhã. Vamos então receber a bênção de Deus, a bênção do Senhor, que essa bênção, através da Web TV, estenda sobre você, no seu lar, aonde você estiver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Beata Esperança de Jesus, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.